E o Brasileirão Sub-20 pra você, o jogo Corinthians e São Paulo, deu Corinthians 2x1 e com isso o Corinthians parte para a semifinal do Brasileiro Sub-20 e vai enfrentar, sabe quem? O Flamengo, Flamengo na semifinal, é, olha só, Timão e Flamengo na semifinal do Brasileiro Sub-20, 2x1, Corinthians e São Paulo, dois gols do Léo Pereira e com isso o Timão vence por 2x1, elimina o rival lá na Fazendinha e agora vai enfrentar o Flamengo na semifinal. Maia é que fez o gol de honra do Pricolor do Morumbi, o São Paulo. Bem, o Corinthians eliminou o São Paulo e se classificou para a semifinal do Brasileirão Sub-20, 2019, na tarde desta quinta-feira. Lá na Fazendinha o Timão venceu por 2x1 e ficou com a vaga da próxima fase que é a semifinal do campeonato. No jogo de ida no Morumbi, os times tinham empatado por 1x1. Léo Pereira foi autor de dois gols, o autor de dois gols é que foi o herói do jogo do Corinthians na data de hoje. E no fim, o Maia lá de São Paulo foi lá para diminuir, mas ficou só nisso, ou seja, o Corinthians conseguiu levar o final 2x1 e garantir essa vaga na semifinal para pegar o Flamengo. E no Corinthians, desde julho, o Léo Pereira, que foi o destaque, marcou os gols, ele atacante, camisa 11, nasceu em Bauru, fez os dois gols deste jogo e o segundo dele foi muito bonito, foi num toque por cima do goleirão, com muita categoria. Ele está emprestado até o final do ano e pertence ao Ituano. É, jogador que é do Ituano, mas está jogando no Palmeiras, fazendo uma bela campanha no Sub-20. Ou seja, muitas promessas aparecendo neste campeonato brasileiro do Sub-20. Vários times com algumas promessas aí, ok? E o técnico do Sub-20, do Corinthians, o Diego Coelho, não pode ficar à beira do campo. Proibiram o Coelho de ficar ali no gramado. Esse Coelho hoje não pode comer grama, pois teve que cumprir uma suspensão por três cartões amarelo que ele tinha recebido. Rodrigo Leitão, seu auxiliar, ficou no banco. Ou seja, o Coelho não pode ficar na grama comendo grama, mas botaram o Leitão ali pra também ficar ali, só ali na graminha também, papando a grama. E foi o auxiliar em que tocou essa molecada aí pra ganhar no São Paulo por dois anos, né? De um camarote do Parque São Jorge, o Coelho acompanhou o jogo e não deixou de participar com gritos. Mas peraí, o Coelho grita? Não, grita. O Coelho faz o quê? Tia, qual é o barulho que o Coelho faz, hein? É interessante, vamos pesquisar aí. O Coelho faz o quê? Bem, no seu lugar ficou o Leitão. O que é que o Leitão faz? É rouca? Rouca, rouca. Mas sei lá o quê, né? Bem, eu sei o seguinte, que eles estavam lutando para que o time do Corinthians conseguisse essa tão sonhada vaga. É, a vaga foi sonhada. Mas eu acho que esse jogo com o Flamengo vai ser um pesadelo, né? Mas que invenção melhor. Ó, frase velha essa aqui, foi isso melhor. E o São Paulo contou com dois reforços aí do profissional. Os atacantes Elinho e Gabriel Sara. O segundo foi quem teve a melhor atuação do jogo. Mas protagonizou uma jogada bizarra. Não vou editar, vou deixar essa fala errada aí, ok? Foi numa cobrança de falta. Ele escorregou e deu dois toques na bola, né? Caiu sentado e o lance foi invalidado. Porque deu dois toques, não poderia dar dois toques. Uma cobrança de falta, um toque só que poderia dar. Ele escorregou, tocou duas vezes na bola e não pode, foi cancelado e perdeu o lance. Então aconteceu isso. É o famoso, que beleza, né? Que o povo tanto fala aí. Ou então, eita, o Mustela putore o furo. Não, não foi bem uma furada, né? Ele errou o chute mesmo, né? Bem, Flamengo já tem seu adversário. Corinthians. Corinthians já tem seu adversário. Flamengo. A outra semifinal, o Palmeiras bateu o Cruzeiro na quarta de final e foi pra semifinal. E agora o Palmeiras tá aguardando o vencedor de Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo de 1x0. Então, a vantagem é do Galo. Então, provavelmente, né, pode ser ou Palmeiras e Galo, ou Palmeiras e Vasco. Ah, que grande dedução a minha, né? Grande, grande. É, mas é só pra se criar um cenário de semifinal, ok? Ou seja, agora é a nata. São os melhores dos melhores. E na final, vai os melhores dos melhores dos melhores, ok? Que dois vão ficar fora. E só vai pra final dois. Mas estamos vendo aí, né? Temos uma semifinal agora. Paulista e Carioca. Na outra semifinal, já tem o Paulista garantido, Palmeiras. E poderá ter um Mineiro ou um Carioca. Já pensou? Duas semifinais com Paulista e Carioca. E no final, dá... Sabe o que pode acontecer? Hein? Ah, pode dar Paulista com Paulista, Paulista com Carioca. É, tanto faz. Fazer as suas probabilidades aí. Coisa matemática. Você que vai fazer o Enem. Estuda esse negócio aí. Que dá pra deixar a mufa piscando. E voando o cabelo pra tudo que é lado. Fumaça. Quem vai fazer o Enem? Você vai fazer o Enem? O que que tu tá fazendo aqui vendo vídeo de YouTube? O que que você está fazendo aqui olhando o canal dos outros? Pegando vídeo, vendo, fazendo comentário, rindo, achando ruim, achando porcaria de vídeo, achando vídeo legal, dando like. Vai estudar pro Enem, camarada! Enem! Saia daqui e vai embora! Ah, se você não vai estudar o Enem, fique. Não vai estudar o Enem? Não vai fazer prova? Fique no meu canal, veja os outros vídeos, ok? Se inscreva, dê um like, joinha, ok? Compartilhe. Faça alguma coisa. Então eu diria que não presta mesmo. Pronto, ok? A notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho